Ei, ei, você, você mesmo, encosta aqui, chega mais, chega mais perto, pra sentir a pressão sonora que vai fazer você tremer. E com disposição, ela desce até o chão, que carro bundão, o baile se destaca a mais linda da quebrada, chamou minha atenção. Naipa de patricinha, bunda empinadinha, quando o beat tocar, ela vai descer. Desce xerequinha, só bicherecão, VH da terra que vai te passando, desce com a xereca, joga ela no céu, desce com a xereca, joga ela no céu. Desce xerequinha, só bicherecão, DJ Atuzinho, me vai te passar visão, desce com a xereca, joga ela no chão. Desce com a xereca, joga ela no céu, desce com a xereca, joga ela no céu, desce com a xereca. Tropa, 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 ela joga a bunda, joga a rabita, balança o bundão, rebola na noite inteira, desse jeito me conquista, me deixa esticado. Desce no palo, desse xereca é malato. 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 Car, 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 caraca! É o DJ Pabllo MG! 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 Legenda por Sônia Ruberti